Vamos ver o que ele aprontou Hoje eu fiquei bem perdidão Eu sabia que tinha a El, mas dormia o dia inteiro Nem sabia que ia ser mais cedo Então eu nem acompanhei as paradas, tá ligado? O que é isso que é a Relat? Mas sei que ele fez alguma coisa Play a El, 14 kills Videozinho de 5 minutos 14 kills na El Começou pelo Chifan O primeiro a pagar Meu Deus, ele foi sem nada De vida Ficou pra trás Caralho Tá do meu lado Closer, closer, bora limpar Vem no, vem no, vem no Mufasa Tava cagando de medo O Mitch que chegou no aberto Foda-se Nossa, vai engolir isso, cara Coitado desse maluco Tá igual um cachorro Doido VK Calma, calma Tinha que ser mais alta, né Tô rodando o kit Vou pegar mais aqui Vem, abraça, 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 abraça Que eles estão focados em mim Atalha da MEC, atalha da MEC Pela direita Nunes, eu tô Deu capa Deu capa Cara, como é que o Mufasa morreu Ele foi lá pro Gai Fazer o que? Você foi vazia, meu Pasa Tá maluco? Ele foi lá pro Gai Falei que elas Ele foi lá pro Gai Nossa Ele deletou, velho A VK Que isso, cara Embaixo do Gagos Embaixo Último andar Como é que ele pega bastante arremessável? Tá na questione Nossa Mas cadê o Nunes? Ele pegou aqui o primeiro do outro Bora, Nunes Bora, Nunes Bora, bora, bora Uma coisa que parece Uma coisa importante é que parece que ele sempre cai em cover Ah, ele se posiciona muito bem, né, cara Mas ele sempre se posiciona pra pegar kill, tu percebe? Ele nunca vai se posicionar pra se oprimir, tá ligado? Ele sempre vai querer fazer uma play pra fazer o jogo Ah, porra Não fala, velho Ele vai, hein Ele vai, hein A grande vacuna acabou, viu? Não couro, não couro, não couro, não couro Não couro, não couro Não couro Não couro Não couro Não vou Não vou Não vou Cuida que o Fred tá safe, hein, na direita Fred noca, né? LPS caiu um DS foi calma garrinho calma garrinho que o menino parmaquio eu não confederam e isso cara sempre no moro no moro no moro no moro na direita é a cabecinha é é tá lá tá bugado acho que tá bugado tu viu né 14 que o cara é matou demais nós vai ser o dia hoje aí e por que que ele fez isso velho não eu vi eu vi eu vi que tá bugado tá falando da play tá falando de uma kill só tá falando da play inteira eu vi eu vi eu vi ele passou no stories dele não tá falando esquece essa play esquece a mal que eu tô falando dessa play porque que ele fez essa play qual é a graça disso fazer 14 que eu acho que ele acho que é legal cara o jeito que deletou o último da vk velho eu não consigo eu tô eu tô sem capa bater o carro da minha direita batendo em carro nossa velho que isso cara e a nossa o cara ele quebrou a vk inteira sozinho tinha ninguém para ajudar o Mufasa tava lá no cara eu tô doido o aluguel gás fazendo alguma coisa o que é isso cara tá doido e se não é que é estranha né e aí Tchau, tchau.